Primeiro Jornal de Novo Convosco. Os trabalhadores não-docentes manifestaram-se esta manhã em Lisboa, queixam-se dos baixos salários e da falta de pessoal nas escolas e marcaram uma greve para maio. Filipe Arrações tem 41 anos, é assistente operacional há 22. Agora trabalha no agrupamento de escolas Baixas-Ciado e acredita que a falta de pessoal traz cansaço excessivo aos trabalhadores e também, mais do que isso, diz que pouco pessoal não-docente nas escolas de primeiro ciclo pode ser sinónimo de falta de acompanhamento das crianças. Estamos a dar um apoio a um professor que nos chama a uma sala de aula. Não podemos acompanhar uma criança que precisa, por algum motivo de situações, fazerem o xixi. Além disso, acredita que as crianças sentem que podem fazer o que lhes apetece. Eu vou falar como uma criança, podemos fazer o que queremos. É vá, não está aqui ninguém, bora lá, fazer uma trafilhice, bora lá, fazer uma ageneira. De acordo com o sindicato, o problema é nacional e de todas as escolas de todos os ciclos. Além dos baixos salários e da falta de pessoal, há outras reclamações. O fim do processo de municipalização, a integração imediata de todos os trabalhadores e a contratação de todos os trabalhadores precários e, além destes, a contratação de mais 2 mil trabalhadores. Queixam-se de que ganham o salário mínimo e que trabalham por dois ou por três e dizem que a Secretária de Estado da Educação empurra o problema para o Ministério das Finanças. Por isso, prometem greve para dia 4 de maio em todo o país.